Minha história no empreendedorismo não começa, ela é que empreendedor não começa, empreendedor nasce empreendedor. Empreendedor começa de criança, já atrás das suas vontades, de desenvolver seus brinquedos, de trocar, de negociar. Desde pequena cuidava do meu dinheiro, sempre gostei de viagens, então eu direcionava tudo para isso, juntava, fazia aquelas coisas de criança, de vender chapéuzinho, de vender alguma coisa da boneca, faz uma roupinha, então empreendedor nasce empreendedor. Na vida adulta, terminando a faculdade, em vez de procurar emprego, já junto com meu namorado, resolvemos começar um empreendimento, que era uma fábrica de barco de passeio. O primeiro momento em que me vi como empreendedora foi quando todas as contas estão sendo pagas pela empresa e você não tem mais a necessidade de duvidar, será que é isso? Será que vai dar certo? Será que eu devo procurar um emprego? Quando você vê que as coisas estão dando certo, que sua vida financeira está equilibrada, as contas estão equilibradas e você já está conseguindo ter um lucro, viver com tranquilidade daquilo, você fala, eu sou um empreendedor. Ser mulher no mundo empreendedor é como ser mulher em qualquer momento da vida, é como ser ser humano. Eu costumo dizer que discriminação é uma coisa que está presente em qualquer momento da vida da gente e se é criança, se tem idade, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo e ser mulher no empreendedorismo é o mesmo jeito. O negócio não é o que é, é o que você faz com aquilo. Como você lida com a situação? Qualquer pessoa, pode ser outra mulher, as mulheres são muito discriminatórias, umas com as outras. Vai como você lida com aquilo? Sim, eu sou mulher, e daí? Tem algum problema? Eu vou mostrar o meu potencial e eu vou me colocar sabendo dentro de mim o que é ser mulher e como lidar com isso. A Nacional Ossos, ela nasceu de um questionamento, de uma pergunta, vocês conseguem fazer isso? Quem nunca se sentiu motivado por uma pergunta? Quem nunca se sentiu motivado em ser testado? E foi aí que a gente falou, como não? Eu e o Paulo já estávamos juntos, do desafio de vocês conseguem fazer esse osso humano? É uma coisa que o mercado precisa, que os profissionais precisam para melhorar a qualidade de serviço, é uma coisa boa? Vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. E aí a gente pegou um osso humano que a gente ganhou, foi atrás de descobrir como fazer, material, modelagem, e isso começou a dar certo. Entregamos o primeiro osso, veio o segundo, e a partir daquele momento a gente começou a fabricar ossos humanos. A demanda era cada vez maior, era uma necessidade para os profissionais que eram antes levados a pegar ossos em cemitérios, ou usar materiais alternativos como cabo de vassoura, e um dia a gente olhou e falou, eu vivo de fazer osso. E a Nacional Osso já estava estabelecida no mercado nacional, começando a abrir as portas para o mercado internacional. Ser fundadora de uma empresa que é pioneira no segmento é uma alegria, mas é um desafio muito grande, porque você não tem em quem se basear, em que se basear. A gente teve que desenvolver desde os produtos até o material, matéria-prima para fazer, molde para fazer. Todas as pessoas que são contratadas na Nacional Osso não têm experiência, têm que ser treinadas. Então, é uma coisa boa, por um lado, porque a gente pensa, não tem um concorrente tão próximo. Mas, ao mesmo tempo, tudo é novo, tudo tem que partir de dentro da gente, da nossa criação, sem procurar algo para copiar ou para realmente se basear. O meu recado para todo mundo, para todas as mulheres que sonham de entender é, acredite em você, levanta, vá e faça. Acredite no seu potencial, o que as pessoas te falam nem sempre é verdade. Limpe suas crenças de família, de cultura, de qualquer coisa. Porque só acreditando que você é capaz, você será capaz. O mercado é grande, sempre tem lugar para todo mundo, desde que você faça o melhor. Desde que a gente mostre o nosso melhor trabalho, nossa melhor versão de cada um. E não tem lugar no mundo que não tenha espaço para quem brilha. Sim. Sim. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti